E será dado como lido o seu pronunciamento. Deputado Sequim Amarim, cinco minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, voltamos à tribuna da casa nessa oportunidade para fazer uma cobrança ao Banco do Brasil. Banco do Brasil, a empresa brasileira, um banco altamente rentável e que, graças a Deus, ocupa grande espaço desse setor por todo o país. Mas com relação ao Estado do Pará, o nosso Estado, a estrutura que o Banco do Brasil mantém lá hoje não é suficiente para atender 50% da demanda da população do Estado do Pará. Nós temos tido alguns contatos com a superintendência do Banco do Brasil no Pará e temos sido informados que há um programa de expansão de novas agências, um programa de expansão de multiplicação de terminais de autoatendimento e assim sucessivamente. Mas, lamentavelmente, esse programa não tem saído do papel. Com o advento do novo governo, com certeza as diretorias foram trocadas e nós já temos uma nova turma à frente do Banco para proceder com essa programação. E nós viemos aqui, Sr. Presidente, Sr. Deputado, fazer esse apelo porque o Estado do Pará cresce economicamente, cresce também a sua população, um Estado que cresce acima da média nacional e nós precisamos de mais terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, assim como a melhor e maior rede de agências, porque o sistema está literalmente estrangulado. Todas as cidades do interior, por onde há agência do Banco do Brasil, se presencia filas enormes, desumanas, pessoas precisando de atendimento, pessoas demandando apenas por um terminal. Às vezes tem dois, três terminais, mas tem um funcionando e dois quebrados. Há uma falta de manutenção desses terminais que nos preocupa. Isso não é coisa de hoje, isso vem se arrastando por dois, três anos. Não dá mais para ficar esperando. Nós precisamos que o nosso Banco do Brasil dê ao povo paraense um atendimento digno e respeitoso, acima de tudo. Afinal de contas, o Banco cobra tudo que passa pela frente. Então, com certeza, temos lucro, temos condições. É um banco maduro, um banco que tem uma história muito longa. Então, não é possível continuar vendo o que nós estamos vendo, o Banco do Brasil fazer com a população do Estado do Pará. Na capital do Estado, em Belém, em Santarém e em Marabá, os três grandes polos do Estado, é uma vergonha. A gente, no momento, precisar do autoatendimento do Banco do Brasil. Ou precisar falar com um funcionário, ou ter que ir ao caixa, porque não se resolve no autoatendimento. Então, é muito difícil essa situação. Nós temos esperado, temos esperado. Agora, não podemos mais continuar esperando. Eu espero, agora, sim, que a nova diretoria do Banco tome providências, porque nós estamos precisando, inclusive, chamar aqui na Comissão da Amazônia para ouvir esse programa de expansão que nunca sai do papel, que nunca é colocado em prática, como também o que o Banco tem para implantar em termos de novas agências. Fica aqui o nosso registro, nossa reclamação, como também o nosso apelo. Nós precisamos, urgentemente, de que o Banco do Brasil entre em campo no Estado do Pará e resolva esse sério problema de atendimento. As cidades do Sudeste do Pará crescem violentamente. Temos uma necessidade muito grande de que seja olhada de forma diferenciada. A região do Carajás, região Sudeste, Marabá, Parauapebas e aquelas cidades todas ali precisam de um atendimento e de um olhar diferenciado da diretoria. É preciso que a superintendência do Estado também veja isso com bons olhos e corra atrás de resultado. explicações, justificativas, desculpas, não alimenta nada. Nós vivemos de resultado. Então fica aqui nosso apelo ao presidente e às diretorias responsáveis por essa expansão. Tenho certeza de que vão fazer isso, porque senão não temos mais como suportar a situação instalada hoje no Estado do Pará. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.